Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, para quem não me conhece, eu sou o Fu, e hoje eu vim trazer para vocês aí o resumão do Balance Pet, o link do Balance Pet está na descrição, a Fu, onde é que você pega todas as informações aí rápidas, no Discord galera, tudo, os codiguinhos, Balance Pet, evento novo, tudo antecipado, está tudo no Discord, o link está na descrição, beleza? Caso vocês quiserem participar do Discord, ok? Então vamos lá para o Balance Pet, vamos começar então pelo Surfista do Céu, o Oliver foi levemente nerfado, porque antigamente, realmente, eu já esperava esse nerf, tá? De cooldown na skill, na terceira skill, certo? Porque se ele jogasse, ele não parava de jogar, né? Ele tinha skill toda hora, se ele começasse a jogar. Então, o único jeito de curtirar o Oliver, ou era dando Will, né? Ou era Will, né? Dando imunidade, ou era não deixar o Oliver jogar, porque se ele jogasse, ele simplesmente ganhava a partida sozinho, né? Esse era o counter do Oliver. Agora não, agora vai ter mais cooldown na habilidade, então, ele vai jogar, vai controlar, porém, mesmo se ele procar, ele vai estabilizar, ele vai dar a primeira skill, ele não vai ter continuidade no combo. Isso vai ajudar bastante aí a equilibrar o Oliver, foi um leve nerf, tá? Eu acho que ele ainda está viável, não ficou tão quebrado, tipo, não ficou horrível, ele ainda vai jogar, porém, eles colocaram também alguns counters dele aí, beleza? Então, ok, já é aceitável o nerf, tá? Já espera, eu uso muito o Oliver, já esperava esse nerf aí, porque a habilidade dele estava ciclando muito, toda hora ele tinha um combo, né? Qualquer proczinho, qualquer coisinha ali, já virava o jogo, certo? Arquimaga de água, que é a Naná, de novo, não precisava desse nerf, né? Mas de novo, né? Ele faz a passiva dela de 40% para 25% de HP quando ela revive. Cara, não mudou tanta coisa, tá? Porém, porém, esse nerf, ele vai ficar muito visível na RTA, tá? Na, 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 na Siege, não vai mudar tanta coisa, não, tá? Mas na RTA, de acordo com o que você vai passando as partidas, todo mundo vai ganhando mais ataque, né? Então, 25% de HP na RTA, às vezes, o cara vai tomar hitkill, vai reviver ou vai tomar hitkill no revive, porque vai passando, você vai ganhando muito ataque, vai diminuir sua HP, e isso, essa, 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 esse nerf aí vai afetar muito na RTA, talvez, ela dá uma sumida aí na RTA, né? Mas na Siege, eu acho, vamos ver na prática, né? Teoria é uma coisa, vamos ver na prática aí, mas eu acho que na prática, na Siege de VG, ela vai continuar legal ainda. Foi nerfada? Foi nerfada, mas eu acho que ela não vai sumir muito ainda na Siege, beleza? Porque o mestre das armas ganhou o buff, também, que agora aumenta mais o ataque dele, quando um aliado ou um inimigo morre, né? Quando alguém morre na partida, ele ganha mais ataque, isso é muito forte, tá? Então, com certeza, eu vou runar aí no Bruiser, principalmente, isso aí é principalmente forte na Siege de VG, tá, gente? Bem, bem interessante, você coloca ele bem tancudo, finaliza alguém, toda vez que alguém morre, ele vai simplesmente sugar o ataque dele, né? Entre aspas, e vai ganhar muito ataque aí, interessante. O mestre das armas de água, agora vai dar stun, né? E ignorar a death, né? Skill dele, beleza? O mestre das armas de vetro, resumindo a passiva dele, quanto menos HP ele tem, mais ataque ele vai ganhar, né? Resumindo. As miúges de fogo de vento e escuridão agora vai encher barra, certo? Barra de ataque dela. A de fogo agora vai dar mais efeito maléfico. A de água, os efeitos benéficos, né, da partida era uma rodada, agora vai ser duas rodadas. Então, ela vai dar o will duas rodadas, a invencibilidade duas rodadas, se tiver a partida. Então, é interessante, foi mais bufada ainda, né, a miúge de água. Então, vai ser, vai voltar mais forte ainda, né, a ETA, na GVG e Siege. Os monges foram todos bufados, vai ser interessante, vai stripar, né, agora na A1. Agora, vem aqui, chat. Mano do céu, esse buff. A marcha virou um Tialeng invertido. O Tialeng, né, que é o LD, panda LD de luz, ele bloqueia o aumento de barra, né, bloqueia, entre aspas, o aumento de barra, a porcentagem, né? Se eu não me engano. A marcha, ela vai bloquear, né, uma porcentagem do controle de barra. Ou seja, se você colocar a marcha no time, se você tiver uma marcha no time, você não vai tomar praticamente nada de controle de barra. Cara, isso é muito absurdo. Muito absurdo, muito forte, tá? Além disso, tá? Além disso, além dela cortar os efeitos redução de barra, ela vai ganhar 15%. 15% de speed base. Mano, é muita coisa e acumula até 5 vezes. Cara, imagina ela ganhar mais 60% aí de speed. Mano, é absurdo. Vai virar meta do meta do meta do meta essa best raiva de fogo. Tá muito forte a passiva dela. Vamos ver aí na prática, tá? Mas vai ser muito forte. Muita speed. Tá, principalmente lá em RTA, mano. Meu Deus do céu, velho. Tudo controla a clan. Praticamente tudo tem controle de barra. E ela vai conterar muito meta. Vai conterar, olha, velho, chogas. Ganha em média. Mano, muito forte. Muito forte. Mesmo aí. O demo agora passiva dele não vai dar dano oblíquo. Isso é muito bom, tá, gente? Muito bom mesmo. Ignora o DFT dele agora. Praticamente não vai errar o crítico, né? Isso é muito bacana. Se você deixar ele com 90% de taxa ali vai fazer a boa. Então, talvez ele volta forte aí na GVG. Seja até mesmo em RTA, né? Talvez. Já tinha, né? Na RTA. Talvez ele volta um pouco mais forte aí na RTA. Beleza. Quimera de escuridão agora vai stripar. Zera vai stripar a Zera. Muito forte. A passiva dele. A Quimera de fogo vai provocar em área. Interessante. Adicional aí. A Sekhmet vai ganhar o buff, né? Vai a terceira skill dela vai diminuir o cooldown. A Raia da Exército de Luz também vai diminuir o cooldown. Muito forte. A Raia da Exército de Luz. A Raia Polar de Água. Agora recebeu o buffzinho aí. Vai ter o congelar a mais. Félix de Veto. Teixar vai dar stun em área na passiva. Cara, isso é muito interessante, chat. Muito interessante. Praticamente toda hora ela tem passiva. E toda hora, praticamente, ela vai dar ataque área e stun em área. E não... E parece que não vai ter porcentagem de da stun. Ou seja... É sempre que se da stun, é claro que vai ter ali a resistência, né? Isso é muito bacana. Principalmente se runar ela ali de despair, cara. Vai ser muito bacana mesmo. Vai ser bem interessante. Talvez o pessoal vai fazer ela de clível. Então, até mesmo tanque, né? Bem bruizona. Porque ela vai dar muito controle, muito stun em área. Muito forte. Pugisada vai agora dar ataque área e... Não vai... Ninguém vai reviver. Isso é muito bom pro clífe. Tá? Principalmente pra coterar Naná. Coterar outros revives. Né? Vaneção aí. Então, isso vai ser muito bom pra ataque de arena. Vai ser muito bom pro clífe. Até mesmo o GBG e esse edge. Ele vai ser muito forte aí. E também lá embaixo, vamos ver que vai aumentar mais o ataque dele, né? Pioleiro de fogo. Agora vai absorver mais pro bufado, né? Vai absorver mais barra. Ele vai absorver. Ele não vai diminuir a barra agora. Ele vai absorver. Pra isso é muito forte. Tá? A terceira skill dele. Do... Do... A luta de escuridão também ganhou o bufizinho aí. Ó, as duas alterações. Agora vai resetar o cooldown. Né? Vai dar dois hit. Vai resetar o cooldown agora. Imperador do ar. De escuridão também. Foi adicionado pela passiva dele. Da luta de dot. O Ryu também vai estripar na terceira. Ok? Ao dar de vento de luz congela. Agora por dois rodapos, 100% de chance. A cara vai ter... Vai ter a resistência e precisão aí envolvida, né? Glinci Rich também envolvida. Então o vento de luz vai ser bem interessante aí pra controlar a siege, né? A Sylph aí foi bufada, né? Deu umas levas alterações bem básicas. Isso aqui vai mudar um pouquinho aí na siege e VG, né? Sylph de água, Sylph de vento, Sylph de luz. A ondália de vento, a ondália de luz vai aparecer um pouquinho nas habilidades dela. As ferreiras foram bufadas também, né? Levemente bufadas, né? Vão aumentar. E a ferreira de fogo ficou interessante, viu? Aumentou mais 10% aí os efeitos, né? Do buff de ataque, buff de defesa. Interessante a ferreira de fogo, tá? Muito interessante. Principalmente no ataque de siege, né? Vai ser bem interessante. O ataque de VG e siege, vai ser bem interessante. A kagfukla ganhou um buff muito forte, tá? Agora a terceira da fogo vai dar stun. A terceira da diágua vai dar deathbreak. E a terceira da de luz vai stripar. Só que agora, adicionou, né? A primeira skill dela, antigamente, ativava só a segunda skill. Agora a primeira skill dela, o hit básico dela, vai ter chance de ativar a segunda skill e a terceira skill junto. Então, na teoria, isso é fantástico, né? Isso vai ser muito forte, muito quebrada. Já pensou? Ativar duas skills junto? Tem 30% da segunda e 20% da terceira. Isso, cara. Vamos ver, né? Como é que vai ser lá na prática isso aí. Pelo que eu tô entendendo, vai ter duas skills pra ativar no hit básico. Não sei se vai ativar também lá na reveja. Se ativar no reveja, você é muito forte. Isso é muito, muito forte. Resumindo, meu clã, é, minha opinião, resumo aí do balance patch, é isso. A Félix também vai ganhar mais status de HP. O Pioleiro de Veto, a Félix de Água de Veto vai ganhar mais status de HP. O Pioleiro de Veto aí, o Piole de Veto, que é o Pug, vai ganhar mais status de ataque. O Rei Fada de Luz aí agora ganha mais taxa, ok? O Mestre das Armas aí corrigiu os bugs da passiva, ok? Vai voltar forte, tá vendo? Deixa eu ver, gente, e se é de Mestre das Armas. Tanto de fogo, tanto de luz, tanto de Veto, tá? Vai voltar muito forte aí nesse edge de Vigiclo. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar aquele likezão e queria a opinião de vocês, o que vocês acharam aí do balance patch, né? Deixa nos comentários pra nós, beleza? Peço desculpa aí pela minha voz. Tô zoado, tô resfriado, tô rouco. Tamo junto, é nóis, fica o Deus e... Farou!